Agora o Canjarevi vai tomar uma cerveja no Grapes, que é um bar onde os Beatles sempre tomavam uma serva antes dos shows do Cavern Club, que lá aparentemente era mais caro. A Paula já tá me esperando com a minha cerveja lá. Aqui é onde os Beatles sempre sentavam. Não é o Ringo ainda. Agora aqui a Paulinha vai me esperando. Essa cervejinha. Só não vai ter Papajú. Chim-chim. Chim-chim.